O Cadeia está de volta com o terceiro bloco, destacando mais um acidente na MT-010, no trecho que liga Guia ao Distrito da Guia. Que liga Cuiabá ao Distrito da Guia, né? Como é que vai ligar Guia ao Distrito da Guia? Só um bobo igual eu para ler um negócio desse aqui. E não está, está certinho a leitura, está Cuiabá, Guia. Quem foi ao local ver de perto foi o Luiz Vieira. Mostra, Luiz. Noite de domingo e mais um acidente grave aqui no quilômetro 15 da MT-010, a estrada da Guia. Dois carros colidiram, um Sandero com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, e uma Pagero com placa de Várzea Grande. O motorista do Sandero perdeu o controle do carro e bateu na traseira da Pagero. O motorista da Pagero disse que não sabe ao certo o que provocou o acidente. Um outro rapaz que chegou no local e presenciou quando o motorista do Sandero precisava de atendimento, disse que ele estava bastante machucado, com ferimentos pela cabeça e estava desacordado. Mas que ao ser encaminhado pelo SAMU, depois de ser salvo pelo airbag do carro, ele já estava, já aparentava estar fora de perigo e consciente. Ele estava muito, bastante feio, né, cara? Eu abri a porta do carro, o cara estava bastante feio. O que salvou ele mesmo foi o... coisa do carro lá, né? A cabeça dele estava bastante feia, cara. Da canela dele estava para fora. Os motoristas reclamam muito das condições da pista, o acostamento, o asfalto está danificado com bastante buracos e isso aí pode contribuir para esses acidentes graves aqui na rodovia. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.